Fala amigos do Tio Canadá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café do Povo com o Tio Canadá. Aqui do meu lado está o Gabriel Salles e a Natália Santoyani. Eles vieram fazer um intercâmbio aqui de seis meses, o Gabriel está estudando inglês aqui e eles continuam trabalhando para o Brasil remotamente, óbvio né, tem que ser remotamente. Não, ele está pegando navio diariamente. Eles estão trabalhando para o Brasil e eles vão contar para a gente a experiência, o que eles estão achando, como que está sendo aprender o idioma, quais são os planos para o futuro né, e é claro, o que estão achando aí de Calgary. Não, não pretendo colocar não. A gente vai fazer um tour de carro aqui, a gente vai aproveitar para passar para algumas áreas inéditas que eu não passei né, que é a parte mais cult aqui de downtown ali, que é perto do Bow River, que seria Rio Hurst, vou passar ali também em Kenston, Sunnyside, Bridgeland, e a gente vai bater no papo, quero escutar aqui as histórias, aprender, compartilhar com vocês enquanto a gente vai se divertindo aqui. Bom, se apresentem aqui para os amigos do Tio Canada, me falem de onde vocês são, o que faziam no Brasil, o que fazem ainda né, a idade de vocês, a quanto tempo vocês estão juntos, são um casal aqui tá gente, são casados, é isso, falem um pouquinho de vocês para o pessoal. E aí turma, como é que vocês estão, beleza? Bom, sou o Gabriel Sales, tenho 30 anos, sou de Recife, mas nos últimos anos a gente estava morando em São Paulo, e aí de São Paulo a gente, enfim, tomou as nossas decisões e tal, e aí eu batei por aqui. Eu trabalho com marketing digital, com os bastidores de lançamentos, sabe aqueles cursos digitais que vocês veem por aí e tudo mais, a gente está sempre nos bastidores disso, dando consultorias, dando mentorias para a galera que quer escalar seus negócios digitais, enfim, venda de serviços, e então esse é o meu bastidor. E a minha linda? E eu sou a Nathalia Santayane, tenho 30 anos, tu falou tua idade? Falou, falou. Tenho 30 anos também, e eu trabalho como analista corporal, então eu trabalho online né, fazendo sessões com outras pessoas, ajudando elas a destravar né, onde elas estão travando na vida delas, seja no profissional, seja em relacionamento, então por exemplo, dando um exemplo aqui do nosso tema, às vezes a pessoa quer, sei lá, fazer um intercâmbio, ou tem um desejo assim de morar fora, e não vai por conta de bloqueios emocionais que ela tem, a trava, então eu trabalho né, individualmente nesses processos, e aí eu já fazia isso no Brasil, e aí eu continuo trabalhando online normalmente daqui, então basicamente é. E vocês estão há quanto tempo juntos? Oito anos, uma pergunta de um milhão de dólares. Graças a Deus ela foi na lata assim ó, pum, direto. Chega meu amor, sai. Oito anos, vocês já iriam gaguejar. Não ia gaguejar nada, eu ia jogar a bola pra ela, ia fazer 50, meu Deus. Eu sou mais ligada nas datas, a gente está junto há oito anos, a gente morava lá em Recife, e em Recife a gente morava cada um nas suas casas, né, e aí a gente decidiu morar junto, só que aí a gente decidiu ir pra São Paulo, então como a gente ia muito a eventos, workshop, esse tipo de coisa, né, então a gente disse, não, vamos ficar um tempo em São Paulo. Na época a gente até já cogitava morar fora. A gente fez várias viagens exploratórias pra São Paulo, a trabalho, entre aspas, então a gente já tinha essa vontade de ir pra lá, e aí foi a nossa primeira casa. Ah, que legal. Bom, e hoje a gente vai falar então de intercâmbio, né, é um assunto que a gente quer trazer mais, abordar mais, eu acho que é uma porta de entrada também pro pessoal que quer imigrar, algumas pessoas só querem fazer o intercâmbio, eu acho que tem bastante gente também que tem essa possibilidade de trabalhar remotamente, e o intercâmbio aí é uma opção também pra sair um pouco da zona de conforto, ver coisa nova, aprender, né. Me contem aí o que que vocês chegaram, quando aqui em Calgary, aliás, né, tá comemorando um mês, né. Um mês, tá batendo um mês e dois dias, um mês e um dia, não sei lá. Olha só que legal. E vão ficar quanto tempo? São seis meses. Isso. Seis meses. Estão ansiosos pra pegar neve. Peraí, pode ser. Mais ou menos, né, assim, a gente quer... Eu nunca vi neve, né, então... A gente, é engraçado isso, a gente veio até bem rápido, de quando a gente teve a primeira ideia, até a gente vir pra cá, a gente veio bem rápido, inclusive porque a gente não queria passar muito frio. Então a gente é do Nordeste, né, de Recife, então a gente já deu um primeiro passo, né. Mas hoje tá parecendo Recife, não tá? Tá, tá. Tá, tá. 25 graus, deve estar com sensação até mais quente, porque hoje tá bem calor, né, muito sol. E aí? Não tá, não, ele não tem idade como é Recife. Ah, tá, não. Não, pra mim tá muito quente. Veja, o solzinho, maravilhoso, o dia está lindo. Tá. Mas quente igual Recife. Não, nem perto. Deus me livre. Quer dizer, tá gostoso. Na prainha, meu amigo, maravilhoso. Aí é bom demais, né? Mas enfim, a gente quer, né, pegar neve, experimentar um pouco do inverno, mas a gente tava com receio de pegar um frio muito severo, feito a gente sabe que faz aqui em Calgary, né, sensação de menos 40. Então, inclusive, esse foi um dos motivos que fez a gente vir mais rápido quando a gente pensou em vir pra cá. Entendi. E assim, o que que trouxe vocês pra cá? Pro Canadá, pra Calgary, a ideia de fazer um intercâmbio, como é que surgiu? O que que foi o gatilho? Ó, a Natália, né, enfim, a Tati. A Tati é como eu chamo, o Nat e algumas pessoas chamam e a Natália é o nome dela. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu ainda vou decidir como que eu vou chamar. A Tati, ela já fala inglês, fala italiano e tal, tem essas outras línguas no repertório dela e eu trabalho com marketing digital, enfim, meu universo, ele é muito envolvido pelo inglês e o que que acontece? A gente sabe que hoje quem fala inglês, cara, 70% das pessoas que falam inglês hoje ganham mais do que qualquer outra pessoa do mundo. Então, assim, se você entender essa única variação aí, você já começa a perceber o seguinte, cara, eu falo inglês? Não. Então, se eu não falo inglês, eu tenho duas opções na minha vida. Uma é, ou eu me mantenho no meu portuguesinho aqui e vou crescendo na minha carreira, ou eu vou buscar essa nova língua pra que eu possa, enfim, crescer profissionalmente falando, né? E aí, a Tati, ela já tinha feito outros intercâmbios, né? E outro momento da vida dela, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tô passando em Kenz, então, só pra orientar o pessoal. É uma região cheia de bar... Desculpa te interromper. Não, por isso. Já interrompendo. É uma região cheia de barzinhos aqui. Eu vou fazer um tourzinho aqui, muito legal pra vocês virem à noite. Continue, desculpa ter te interrompido. E aí, como a gente, como eu penso muito, eu tenho particularmente uma mentalidade de crescimento, né? E da gente poder viver nossos sonhos e tudo mais. Então, eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que aprender inglês. Beleza, essa foi a primeira decisão. Só que aquele, ah, eu vou aprender inglês esse ano, o próximo ano, o próximo ano, o próximo ano. E aí, enfim, todo mundo aqui tem vidas corridas e cada um aqui vai ter uma, enfim, ah, aconteceu tal coisa, o ano que vem, ah, aconteceu tal coisa, vai no outro ano. E vai passando, passando, passando e você termina não fazendo. Então, o que eu pensei? Cara, eu não sou a pessoa mais disciplinada pra, por exemplo, sentar como você falou que fazia todos os dias, pegar lá o caderninho, estudar e tal, tal, tal. Fazia isso. E pá, 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 fazia e acontecia. Cara, essa pessoa não sou eu por comportamento. E aí, o que é bom é que como a gente vive esse universo do desenvolvimento pessoal, a gente se entende, a gente tem um nível de autoconhecimento elevado. E isso nos ajuda muito, muito, muito pra gente entender como é que a gente se motiva, como é que a gente se desenvolve. Então, eu pensei o seguinte, cara, eu sou muito bom em coisas imersíveis. Se eu tô vivendo aquilo ali, o negócio vai funcionar. Aí, o que é que eu pensei? Pô, tenho que passar um tempo fora. Tá. Pra onde vamos? Aí começou a saga da gente escolher... O lugar. Pra onde a gente ir. Tá, entendi. E chegou a vir na cabeça de vocês outros países também? Chegou, né, Tati? Tati, teve a experiência de outros países. Isso, eu fiz em Thai Cable, né, nos Estados Unidos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas foi o primeiro lugar que veio a cabeça, assim. Então, aí a gente começou. Porque, na verdade, a gente tava pensando em... Eu vou fazer pequenas pausas só pra ir mostrando também a cidade. Eu faço tudo ao mesmo tempo. A gente tá passando na estação aqui, Sunnyside. Então, só pro pessoal saber aqui da linha Azul. É muito importante até a gente saber disso, porque recentemente eu me perdi. Fui pegar outra linha também. É, então, já tô mostrando. Desculpa e continua. Ah, tranquilo. E aí, inicialmente a gente tava pensando em mudar de apartamento lá em São Paulo pra um apartamento maior. E aí, foi justamente o que veio. Nossa, e se a gente, ao invés de mudar pra um apartamento maior, aproveitar esse momento da nossa vida, que a gente ainda não tem filho, ou algo em breve a gente vai querer, pra viajar, pra ficar, né, fazer essa experiência de intercâmbio, mas eu tinha vontade. E aí, a gente começou a pesquisar lugares. Primeiro foi pros Estados Unidos, depois, sei lá... Vocês foram juntos pra lá ou você já tinha ido? Pra onde? Pros Estados Unidos. Não, eu fui sozinha. Ah, foi na época do intercâmbio. Isso, isso. Tá. Mas aí a gente começou a pensar em quais lugares poderiam e começou a pesquisar. Sei lá, Irlanda, Inglaterra. Mas aí o inglês já é britânico, né, um pouco diferente do nosso dia-a-dia e tal. E aí, quando a gente chegou em Canadá, a gente, na verdade, tava entre Canadá e Estados Unidos. Só que quando você começa a ver também a questão do dólar, né, é uma oportunidade você vir pra cá, porque, querendo ou não, a moeda, né... Dólar canadense é melhor, né? É melhor pra comprar. É melhor no sentido do câmbio, né? É, eu queria receber em dólar americano e gastar em dólar canadense. Mas melhor do que isso, é você receber em dólar e gastar em real. É, aí... Aí é que eu... É, é. Eu li aquele livro, o Trabalho em 4 Horas, do Tim Ferriss, não sei se você leu. Ele fala que esse é o segredo do sucesso, né, não é... Você primeiro, você descobre o que você quer ter quando você for rico, vê quanto é que custa, divide, vê quanto que você precisa trabalhar pra não ficar aquela coisa assim, subjetiva, que você precisa enriquecer, mas você não sabe o que que é. Sim. E no caso dele, ele falava que a melhor estratégia era ganhar em dólar, e aí ele pagava o funcionário dele em rupias na Índia e vivia em peso, porque daí ele foi pra Argentina, cara. É brilhante, é brilhante, é brilhante, cara. Ganha de todos os lados, né? É, ganha de todos os lados, na conversão da moeda, né? É. Então isso fez vocês... O primeiro estágio do que você falou tava na minha cabeça, agora é esse outro terceiro estágio que você acabou de falar, pessoal. Abril, né? Ele foi fazer aula de tango na Argentina, cara. E depois, uma temporada, ele passou na Tailândia, então ele falava que ele, tipo, ele já era rico, mas aí lá ele ficava zilinário, né? É engraçado. Mas enfim, então foi isso que motivou vocês a fazerem o intercâmbio, então aproveitar o momento, você viu, já sabia, teve entendimento de que aprender inglês seria necessário pra abrir os horizontes? Sim. A Nath queria uma experiência, morar fora um tempo, já. A Nath já domina, então, o inglês, né? Já comentou o inglês, quem tá estudando... Ela é minha professora particular. Ele quando tem as dúvidas em casa... É massa demais. Gente, olha, se você for solteiro, estiver acompanhando aqui o Tio Quênada, se junte com alguém que já fala inglês, meu amor. Vai ser massa. Se não falar, tá tudo bem, vai todo mundo no mesmo barco. Não, excelente. E uma coisa que, às vezes, o pessoal pensa, assim, é que o intercâmbio, ele é um negócio mais pra adolescente, né? Vem fazer o high school, vem fazer... O que vocês acham disso? É pra adolescente ou não? Você disse aqui em off-care que a gente tem 16 anos. É. Então, é pra adolescente. Eu falei que você tinha carinha de 29 e ela de 22. Cara, dá a tua experiência que você fez o intercâmbio enquanto mais nova e depois eu dou a minha. Engraçado, eu fiz intercâmbio, eu tinha 15 anos e eu não queria fazer intercâmbio. Olha só. Meus pais quase que me obrigaram, né? Eles me convenceram muito intensamente de que seria importante pra minha vida. E que bom que eles fizeram isso, porque o que que acontece? Eu era muito tímida, muito travada, então me ajudou não só a aprender o inglês, mas também a desenrolar na vida, né? A me desenvolver como pessoa. E a partir daí eu me apaixonei por essa experiência aqui, né? De intercâmbio. Tanto que com 18 anos eu fiz um outro intercâmbio e eu fiquei na Itália. Fiquei alguns meses lá na Itália, aprendi italiano, enfim. Então, a partir daí eu me apaixonei por isso. E hoje eu vejo que, tipo, não é só pra adolescente, é pra qualquer pessoa. Pra todo mundo, né? Tanto que eu incentivei muito o Gabriel pra gente ir vamo, porque eu sabia o quanto que não é só a língua, né? Eu até fiz um vídeo no meu Instagram esses dias falando isso. Não é só a língua. A língua é um dos fatores, mas é muito mais do que isso. Você não volta a mesma pessoa, né? Eu fiz um intercâmbio de um mês. Cara, lá mesmo. De lá eu liguei pra Bruna. Eu falei, o Joel que veio não volta mais. É meio pancada. Porque eu fiquei com a cabeça virada. Você vê gente de todo quanto é lugar do mundo. Aprende. Eu fui pra Vancouver. E olha que foi só 30 dias. E foi lá que você se apaixonou pelo Canadá? Foi lá que eu tive a decisão final, né? O meu plano Canadá, ele começou anteriormente. Aí a gente engavetou. E aí, por diversas razões, mas a gente continuou, tipo assim, o plano financeiro. Juntando dinheiro. Se uma hora surgir e tal. Mas daí eu pensei, cara, eu acho que eu preciso ir pra São Paulo trabalhar. Meus pais acham que a maior loucura que eu ia fazer na vida era sair de Campinas e ir pra São Paulo. Era sair da casa dele, né? Tava só conversando. Mas eu achava que pra ir pra São Paulo eu precisava dar uma melhorada no inglês. Eu falei, é, um intercâmbio junto com um sonho muito antigo. Sempre tive, não tive como ir quando eu era mais novo. E aí eu vou, estudo e tal. Daí durante esse intercâmbio, porque eu já tinha conhecimento do plano Canadá, eu terminei de falar, não, é isso que eu quero. E pum, liguei pra Bruna e falei, Bruna, vamos reativar o nosso plano Canadá? Ela falou, ó, tô contigo e já era. Aí, quando você vive, é diferente, né? Você é... Não, diferente. Eu sempre falo que o intercâmbio barra viagem exploratória, porque vamos ser claros, né? Vocês estão explorando as oportunidades, né? Sim, sim. O intercâmbio é o meio, né? Qual que é o resultado disso? Uma viagem, você tá explorando, explorando o mundo, aprendendo, conhecendo, conhecendo a gente. Eu já tava chateado, porque já bateu um mês, aí eu já assim, ó, vou voltar pra casa não, por aí e tal. Aí, Tati até falou um negócio tão interessante, que eu acho que isso vale pra muito, Joel. Que é assim, quem disse que a gente não pode voltar pro Brasil? É. Passa um tempo, então, só que isso, a gente decidir, volta. Mas, cara, não, são coisas simples. Eu aprendi uma coisa aqui na nossa vida, são coisas simples que destravam a nossa... Clichê não é clichê, clichê só é clichê, porque realmente é verdade. Então, tipo, é repetido e funciona. Então, cara, foi sensacional. E até naquela questão do Canadá que você perguntou, né? Que a gente tava falando do Canadá e Estados Unidos. Quando a gente... Nunca foi um sonho, meu, um desejo, meu, ah, bom, de vontade de conhecer o Canadá. Mas quando a gente viu essa primeira oportunidade da moeda, e a gente começou a olhar o país, nossa, eu me apaixonei, porque é muito lindo. Eu acho que lá a gente vê muito mais coisas dos Estados Unidos, né? Enfim, e aí, acho que nem todo mundo se abre pra o Canadá. E eu, pelo menos, me apaixonei, Gabriel, também. E quando a gente descobriu que o papel de parede do Windows era do Canadá, que é bem, enfim, não sei o que lá, pisa aí, tá caralho. Esse lugar existe. Massa demais, mas vai conhecer. É, tem uns wallpaper bonitos que eu ouvi dizer do Tio Canadá, hein? Quem quiser. É, é, é. É no canal do Telegram? É, no canal da Batalha. Tá, 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 tá esperto isso daqui, é. Tá vendo aí, pô. É seguidor nato mesmo. Pô, que legal, gente. E como que era o inglês de vocês? Então, o seu sempre fluente, o seu... Como é que tá o seu? Zero. 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 Então, era um negócio... Teve algum medo, algum receio? Então, vamos lá. Ah, foi por isso que você trouxe ela. Aí você falou, não, vamos... É que eu disse assim, eu vou precisar de uma tradutora. Aí eu disse, não, não sei, então. E, cara, sobre o inglês, eu vou falar de um lugar, de uma pessoa que é comunicadora na vida no Brasil e tudo mais. Então, eu tinha o receio de chegar aqui, por exemplo, pensar assim, cara, será que eu vou conseguir me expressar? Será que eu vou conseguir conversar com as pessoas? Será que? Será que? Será que? Enfim, várias dúvidas que tem na cabeça. Só que o desenvolvimento pessoal, nesse sentido, faz muita diferença. Porque aí a gente começa a pensar assim, pô, peraí, eu tô indo pra um lugar, pô, eu tenho 30 anos, eu tô indo pra um lugar que eu não tenho que me provar nada pra ninguém, eu não tenho que ir no sentido de aprendiz. O aprendiz, ele não sabe, ele é aprendiz. Então, faz parte do aprendizado o erro. Faz parte do aprendizado a tentativa, vai lá, fala certo, fala errado, vai ser corrigido, e não é demérito pra ninguém ser corrigido. Então, quando você entra com essa frequência vibracional na sua cabeça e tudo mais, você entra por um lugar onde qualquer coisa você tá aprendendo. Não, então eu vou mostrando de todo... Ah, tá. Eu deixei de interromper, só vou mostrar o trem, passando pra todo lado aqui. Foi esse trem que tu pegou errado, né? Cara, eu vim bater do outro lado do rio, tava um vento, um vento, que pelo amor de Deus, tem uma foto que é muito engraçada, eu peguei um cachecol e envolvi isso no meu rosto, isso aí é bem. Não, sabe que só vou concluir, a gente passou ali por Rio Hurst, e agora a gente tá indo mais pra Sunnyside aqui, que é bem perto aqui da Peace Bridge, que vocês tão vendo lá do lado direito, aí tudo verdinho, Bull River, Downtown do lado de lá do Bull River, e a gente vai um pedacinho aqui pra Sunnyside, e depois Bridgeland. Legal. Cara, saquei, cara, então é um negócio que foi... você não tinha receio, você tava preparado pra... Sim, e aí quando você começa a ter a experiência do aprendizado em si, é muito de você. Eu aprendi uma coisa, um dia falaram assim pra mim, lembra aquele negócio que toda cidade tem uma faculdade que é mais ou menos, que tá no conceito baixo da cidade, que o pessoal diz, ah, fulaninho estudou não sei aonde, né? Não tem isso? Tem. Até um dia que eu cheguei, aí a gente tava conversando alguma coisa do tipo, aí tem essa piada de tudo que é lugar, falaram sobre tal lugar lá no Recife, e o pessoal falou o seguinte, cara, não é sobre o que você, o lugar que você tá estudando, e sobre o aluno, sobre como ele tá absorvendo aquele conteúdo. Então aquilo foi uma virada de chave muito importante na vida, eu pensei assim, cara, independente da escola que eu vou, do professor, independente do lugar e etc., é só me colocar na posição de aprendiz, e ir lá e fazer tudo bonitinho que o professor tá mandando fazer. Eu vou confiar e vou fazer. Concordo contigo. E até uma das vantagens, eu acho, de você vir mais velho, você tem uma outra maturidade. Por exemplo, eu quando fui com 15 anos, nossa, eu fui assim, muito travada, assim, me ajudou a destravar nesse sentido, mas por exemplo, Gabriel, pela maturidade que ele já tem hoje, ele consegue falar, mesmo que fale errado, se destrava. Então assim, eu acho que não é uma desvantagem, sabe? Você vir mal, porque eu vim mais velho, vai ser mais difícil, não sei o que, não. é um outro momento de vida que vai trazer outras experiências, outras coisas. É uma vantagem, né? É, uma vantagem. Eu acho que é legal. É propósitos diferentes, né? Eu acho que quando você faz, como você fez, adolescente, né? Vai mudar o curso da sua vida, vai abrir e tal, mas quando você vem mais velho, você absorve mais, né? As oportunidades, você agarra, e vai ser bom é de todo jeito, né? Não sei. O importante é você aprender. É, você aprender, né? O que você tava falando aí, eu gostei e queria falar algo, né? Que o importante no negócio de aprendizado, da faculdade ruim, da faculdade boa, é o aluno. Eu acho que o aluno, eu vou falando de inglês agora, tá? 80% do resultado é o aluno, 20% é a escola, o método, e assim, todos os métodos, se forem feitos de uma maneira certa, estudado com afinco, vai dar certo. Pode ser aula particular, pode ser aula em grupo, pode ser aula privada, pode ser estudar por conta. Eu fiz todos os métodos, possíveis, mas eu cheguei à conclusão de que quando eu estudava, querendo aprender, 80% do resultado, era eu que tinha que fazer. Cara, estamos passando num lugar mega bonito aqui, um parquezinho, as pessoas brincando ali, tudo verde e tal, bonito, né? Cara, isso aqui no Brasil de noite. Eu duvido. Você não andava nesse parquezinho aqui essa noite? Não, andava, andava, você andava, né? O negócio é que tinha pessoas andando junto com você pra pegar as suas coisas. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil, confesso a você, mas essa sensação de você poder usar, você usufrui de tudo que a cidade tem, porque as cidades brasileiras são incríveis, mas infelizmente a gente não pode usufruir da nossa cidade pela questão da segurança. Enfim, é triste, mas... Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos lá. Então, tinha falado do inglês, então acho que é isso, as pessoas perguntam, cara, se você vai fazer o curso XYZ, você tem que estudar. O negócio não vai enfiar na sua cabeça, não, nenhum intercâmbio. Você chegar aqui e não regaçar a manga e não ir pra cima, não estudar, quando eu fiz lá o intercâmbio, foi legal porque eu tive aula com pessoas do mundo inteiro, lógico, vocês devem ter também. É muito legal isso. Eu me coloquei numa situação, eu falava, não, eu quero falar inglês, até com os brasileiros, eu combinei, a gente vai falar só em inglês, não durou cinco minutos, mas pelo menos a gente teve iniciativa, sabe? O bom mesmo foi o combinado, o bom mesmo foi o combinado, a gente só vai falar em inglês, já começa em português. É difícil. É difícil. Mas me fala, como que é a turma lá, como que é a rotina de estudo? Cara, a minha escola, ela é muito massa, é muito massa. O pessoal da Raibonju que me ajudou lá, né? E tipo assim, a Raibonju é uma empresa de intercâmbio, né? É porque eles fazem intercâmbios, enfim, são especializados, são especializados aqui no Canadá, então pra mim foi muito massa, porque eu conhecia já eles de Recife, porque eles têm uma sede no Recife e tem sede de São Paulo. Então tipo, conheci a Camila, conheci a Thaís, enfim, de uns anos atrás, e aí eu reativei o contato, e pô, massa que elas cresceram e tipo, puderam me ajudar nisso. Então tipo, elas escolheram uma escola muito massa pra mim, a minha professora super 10, e assim, cara, eu tenho um aluno, eu tenho uma sala muito completa num sentido de minha professora é filipina, eu acho que é filipina que chama, tem um colega panaméia, tem um brasileiro, brasileira, tem o, tem cara, tem pessoas de Taiwan, tem Japão, da Colômbia, então isso pro aprendizado é maravilhoso, por quê? O, a pessoa que vem da Ásia, por exemplo, tem uma dificuldade na forma de falar, aí pra quem fala português ou espanhol já tem uma outra facilidade, então você desenvolve muito o seu, o seu listening, né, tipo assim, a forma que você tá ouvindo, porque, cara, é muito doido, mas eu acho que aprendizado é repertório, na vida, aprendizado é repertório, todo mundo aqui tem uma profissão, beleza, a gente trabalhou com algo, quanto mais coisas eu fiz durante a minha vida, maior repertório eu tenho pra resolver um problema, pra conseguir, enfim, ir num aprendizado da língua, pra mim, é maravilhoso, porque eu tenho essa experiência de você poder absorver no ouvido as formas de falar, então, por exemplo, o pessoal lá na Ásia tem uma dificuldade, tipo assim, 30, número 3, né, o pessoal lá tem um som que fala, tipo assim, 30, se fosse o som de S, e a gente fala o som de T, TH, né, T, E aí, meu irmão, no primeiro dia, complexo demais, cara, depois de uma semana, beleza, você já entende, meu amigo, isso você vai poder, daqui a, sei lá, quando você for viver a vida real ali, falando inglês e tudo mais, você tem um repertório pra poder conversar com pessoas de todo lugar, isso é maravilhoso, sabe, então, e um negócio interessante que você pontuou, esse negócio do sotaque e tal, na minha concepção, é claro que tem o básico, o certo, vamos dizer, tem o certinho, o formal, cara, mas esquece, entender o que foi falado é a missão e não importa, você não tá aqui pra corrigir, se o cara fala desse jeito, é ter o ouvido treinado pra aprender, porque tem gente de todas as nacionalidades e com o inglês de todos os níveis, e vai ser pessoas que você vai precisar trocar uma ideia pra comprar alguma coisa, um serviço, algo, e se você não tiver pronto pra entender sotaque de tudo quanto é lugar, dos indianos, dos chineses, você vai passar perrengue. Cara, a gente fala em português, a gente fala em português, pô, eu falo de vez em quando umas conjugações erradas e tal, mas é por conta desse sotaque mesmo, diferente, né, então, tipo, é bom que você vai se abrindo pra entender, né, os diferentes sotaques. Exatamente, e isso é repertório, né, então... Exatamente. Eu vou entrar agora em Brideland, que é um outro bairro aqui, que a gente vai passar também numa avenidinha comercial bem bacana, é porque tem que entrar na outra, mas tudo bom, aqui vai dar certo também. Vocês estão conhecendo esse lado, acho que vocês não tinham vindo, Eu não conhecia não. O que estão achando? Estou adorando. Cara, tudo é legal. Tudo é bonito. Cada área vai tendo o seu jeitinho, né, o seu estilo. Muito, muito gostoso. Aqui, Avenida 1. One Avenue. Esse sol, tá todo mundo feliz pra rua, passeando, todo mundo... Vocês já tomaram sorvete na Made by Marcos? Não. Caramba, a gente passou lá pertinho e tinha uma fila gigante. Aqui tem outra. Se não tiver fila, a gente para lá. É, essa aqui tem na Seventin? É a mesma. É a mesma. Salt Caramel. É o sorvete. Pra academia, tu não chama a gente, né? Vamos correr um dia. Vamos. Não, vamos pedalar. É assim, tomar um sorvete, café do povo. Mas a gente gosta, a gente gosta de tomar um cafezinho, de comer e de praticar esporte. É bom demais. E é uma coisa que eu acho bem legal daqui, né? Você vê que as pessoas têm muito essa questão do ar livre, né? Da natureza e tal, que é uma coisa bem diferente da gente lá em São Paulo, né? E também mesmo lá em Recife. Lá em Recife que a gente tem de natureza mais praia e tal, mas aqui é uma pegada da natureza bem diferente que eu já estou achando bem legal. É, o pessoal aproveita muito aqui o externo, né? É, muito gostoso. E me falem o visto de vocês. Como que é o visto de vocês? A gente veio com o visto de turista. Na verdade... Quando a gente decidiu vir, meu amor, a gente ficou pensando assim, será que dá pra passar um ano? A nossa ideia inicial era passar um ano, né? Aí depois, na pesquisa, conta aí como que foi a gente... É, na verdade, a gente... Quando teve a ideia, né? E depois conversando com a Raibu Monju, a gente descobriu que, pô, Gabriel, já ter o visto americano e eu ter o passaporte italiano, a gente conseguia, digamos, uma autorização mais rápida do que tirar um visto de estudo e tal, que é, na verdade, o ETA, né? Então, a gente aproveitou, já que era mais, sei lá, menos burocrático, digamos assim, tipo, você se inscreve, na mesma hora, praticamente, já recebe a autorização e aproveitou o ETA. E aí, praticamente, é como se fosse um visto, né, de turista. E aí, daria pra gente fazer essa experiência. Não dava pra gente ficar um ano, então... É seis meses, ele garante. 24 semanas, né? 24 semanas. Isso, exatamente. Então, por conta disso, a gente aproveitou. Já que a gente teve a ideia e queria vir logo pra aproveitar o verão, a gente disse, não, então não vamos entrar com visto de estudo, burocracia e tudo, demorar um pouco mais, vamos já aproveitar. Então, por conta disso... Então, pra galera que quer estudar, fazer um intercâmbio de menos de seis meses... Muito rápido. E já tem o visto americano, é o ETA, que é o visto eletrônico. É o T-A também, o ETA, quando eu fui pra bancaria. O pessoal da Raimundo fez assim, né? A gente, lá, a primeira, fez uma call com eles, né? fez uma reuniãozinha e tal. Eles disseram, ó, pra vocês se encaixam no ETA. Porque no começo, a gente não sabia de nada. A gente foi lá, pediu ajuda. Tipo assim, me ajude aí. E, inclusive, a ETA hoje, né? Antes era o ETA. Tem que tirar o ETA. É o ETA. Agora é o ETA. A gente tá no Canadá, a gente fala o ETA. ETA, burocracia. E aí, tipo assim, a gente entrou num link, sem brincadeira. A fila da sorveteria continua aqui, ó. Vamos lá. É boa mesmo, né? É boa mesmo. Sempre tem fila, gente. E aí? A gente tava assim, ó, approved, aprovado. É rápido. Meu amigo, porque aí como a gente tá habituado a visto e tal coisa, demora e tudo mais, foi muito, muito, muito rápido. Por isso que a gente conseguiu vir tão rápido também. Foi assim, na decisão da gente vir pra gente vir, de fato, acho que foi um mês e meio. Foi muito rápido. Muito rápido. Pro pessoal que tá escutando aí e quer contatar a Raibonjo, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo aqui. Vocês sabem, agora eles são parceiros também do Tio Canada, empresa Nota 10. Conheci as meninas. As meninas são demais, né? Camila, Thaís. Acho que a Thaís tá vindo pra cá e a gente vai fazer um, vou levá-las pras montanhas lá. Nossa, vai ser legal. É, vai ser bacana. Então vocês têm o link aí e dá uma olhadinha lá. Vocês marcam, bate-papo, é gratuito pra eles conversarem com vocês, entender aí. e é muito bom. Eu vou subir um bairro aqui com uma vista lá em cima pra gente ver uns negócios, mostrar pra vocês, hein? Tô levando vocês nos lugares que eu gosto de mais aqui, cara. É muito bonito aqui. Então a gente cruzou Bridgeland ali e a gente vai agora ver a cidade numa vista de cima. Boa. Só vê as fotos. E quando anda de transporte público também anda em outros lugares, né? Cara, aqui com o transporte público, minha escola fica a 900 metros da minha casa, então eu sempre vou andando. É bem pertinho. E aqui tem o Comunauto, né? Que é o carro pra aluguel que você consegue pegar assim. E como a minha vida, dia a dia, é estuda de manhã, de tarde eu trabalho pro Brasil, então nos finais de semana fica tranquilo a gente pegar o carrinho ali, o Comunauto, e a gente sai. Sai pra dar um rolê, né? Sai pra dar um rolê. Muito massa. Só que a gente tá conhecendo os lugares aqui, meu amigo. É, tô levando uma viagem exploratória por Calgary aqui. Caraca, velho. Que lindo. É, eu vou parar aqui. Agora eu tô entendendo. de onde é que... Sai os vídeos. Aqueles stories bonitos. O cara sentado no meio de não sei aonde vendo os fogos dos tapis, vem cá. Eu vou virar o carro pra vocês verem, então é muito bonito, né? Bom, e vale a pena ganhar dinheiro no Brasil e morar aqui, que é o que vocês estão fazendo? Me conta um pouco dessa experiência aí. Olha, a conversão, sendo bem honesto, a conversão ao contrário seria melhor. A conversão ao contrário seria muito melhor. Só que a gente tá num processo que, assim, eu tô aprendendo o inglês pra que eu possa abrir novas oportunidades pra ganhar em dólar. Mas, sendo bem honesto, assim, a conversão não é das melhores, mas apesar disso, você consegue ter uma vida tranquila aqui. Que, cara, você tem acesso a muitas coisas. Eu vou parar na vaga do cara aqui só pra virar a câmera pra lá. Que no Brasil você não tá acostumado. Eu acho que o maior ganho nessa operação toda é você estar trabalhando remoto, né, cara? Essa flexibilidade... Depois disso tudo que rolou, né? Do momento, né? Do momento que a gente veio e tal. Muitas profissões também foram adaptadas pra isso. Isso é maravilhoso. Muitos escritórios já não voltaram ao trabalho presencial no remoto. Então, abriu um universo pra muita gente. E uma coisa que a gente tá conseguindo fazer, apesar do câmbio não favorecer, é a gente tá praticamente mantendo o nosso custo de vida que a gente tinha no Brasil aqui. Como? A gente tá fazendo algumas trocas. Então, por exemplo, o aluguel, a gente paga aqui a mesma coisa praticamente que a gente pagava lá, só que o apartamento um pouquinho menor. Ah, sei lá. Mas também a gente tá morando em downtown. Se a gente quisesse pagar menos, a gente poderia ir pras outras regiões que, tipo... Mais afastadas e tal. Um pouquinho mais afastadas que daria super. Até mais barato você brincar. Isso, exatamente. Outra coisa, sei lá, lá a gente gastava mais com academia. Aí aqui a gente é academia do prédio. Usa academia do prédio. Academia do povo. Como a gente não tá usando, por exemplo, a carro, esse tipo de coisa que no dia a dia não tem tanto gasto com gasolina, esse tipo de... Então, assim, a gente faz algumas trocas que dá pra você manter o seu custo de vida, digamos assim, apesar do dólar. Então, você estruturando direitinho, se organizando, colocando tudo... Inclusive, a gente assistiu um dos vídeos do Joel falando do custo de vida aqui, que nos ajudou a se preparar. Então, recomendo que faça isso. Mas dá pra você manter o seu custo de vida desde que você se organize direitinho. O segredo é planejamento. Vocês têm alguma coisa pra falar pro pessoal que trabalha no digital, que essa oportunidade de morar fora de tipo agora. Me diz com essa mudança. Porque houve uma mudança muito grande com a pandemia, né? Parece que... Que adianto... Parece não. Acho que acelerou uns 10 anos de desenvolvimento, né? As empresas estão preparadas pra trabalhar remotamente, um monte de coisa acontecendo remotamente. O que vocês têm pra dizer a respeito disso? Cara, eu acho que assim... Tem oportunidade e oportunidade na vida. e eu acho que você tem uma experiência de morar fora, seja fazendo intercâmbio, seja fazendo viagem exploratória, o nome que você quiser dar a isso, são momentos que... Cara, vamos ser... Vou trazer um pouquinho do lado do desenvolvimento pessoal que podem falar o que quiser. Ah, é coaching, não sei o que, meu amigo. Esquece isso e pensa o seguinte, um dia todo mundo vai morrer. Um dia que você morrer, um dia que você morrer, só fica as histórias que você viveu, que você experienciou. Então, eu acredito que todo mundo que tem esse sonho, que tem esse desejo, cara, a minha pergunta é o contrário. É por que não fazer? Tipo, ah, por que fazer? Não, deixa eu inverter. Por que não fazer? O que te impede? O que que impede, pô? É o que? É o planejamento? O que que é? Você tem um sonho, aí a gente vai cair nas questões que cada um tem... É, cada um tem. Tem suas dificuldades, etc. Mas fato é que se você tem um sonho muito forte de conhecer, ter novas experiências na vida e tudo mais, vale muito, muito, muito a pena. E principalmente a galera que tá no digital, enfim, que tá fazendo... Tá mais fácil. Trabalho remoto, tá mais fácil. O cara vai chegar aqui e ele consegue trabalhar que nem vocês, né? Exato. Aproveita, pô. Eu digo que mesmo quem não trabalha no digital, às vezes se a pessoa consegue um mês de férias, cara, pede um mês, vem. Só de você ter essa experiência, é como você falou, você já não vai voltar o mesmo, né? Ah, não. Cara, e dá pra conversar, pô. Tipo assim, hoje eu sou empreendedor, beleza. Aí a pessoa pode chegar e dizer assim, Ah, Gabriel, mas pra você é muito fácil tá, tá, tá. Galera, cada um tem seus desafios e assim, cada um tem o peso que, enfim, que você consegue carregar lá. Beleza. Só que, se você quer muito, cara, conversa. Eu acho que é tudo muito conversa, muito às claras. Se eu tenho um planejamento e eu trabalho em algum lugar, cara, vai lá conversar com a galera, com a liderança. Eu ficava tão feliz quando tinha lá meus colaboradores que chegavam pra me dizer assim, Gabriel, ó, eu tenho um sonho, tô com vontade de fazer tal coisa. Aí a pessoa vai lá, organiza e às vezes a gente que põe muita barreira que a gente acha que, cara, é que nem relacionamento. Relacionamento bom tem conversa. Relacionamento mais ou menos não tem conversa. Vai e fala, né? Vai e fala. O seu empregador, às vezes, ele vai te ajudar. É. Talvez pra ele seja até bom que você tenha outra experiência e tudo mais. Você vai adquirir conhecimento. Eu gravei esses dias um vídeo com a Mayara e com o Rogério e ela pegou quatro meses e o chefe dela foi o maior incentivador. Que legal. Incentivador. Agora, se ela não tivesse falado, ah, não, meu chefe não vai. Aí a pessoa fica com medo achando que vai ser demitida. Olha que doideira. A pessoa quer crescer, a empresa quer crescer e às vezes a pessoa, ela se prende num sonho porque ela não teve um espaço aberto. Caramba, que bonito. Acho que é tão... Aqui, gente, a gente tá em Bridgeland e esse prédio aqui acabou de entregar essa obra de arte. É o Kinder Ovo. É o Kinder Ovo prateado. Ou uma pokebola. Bonito, né, cara? Uma pokebola. Lindo. E aqui tem mais um parque aqui do lado. E vocês pensam em migrar? Isso abriu... É um mês, é cedo, mas... É cedo. Pode parar o carro aqui que a gente vai descer. Ficando. Ó, deixa eu falar uma coisa. Com um dia que o Gabriel estava aqui, ele falou, eu quero isso. Eu levei 15 dias. Posso lhe falar uma coisa? Com um dia. Eu já vim no aeroporto, só que no aeroporto já teve uma confusão que o cara... Era inglês, eu não entendia. O cara foi parar num lugar, tal, tal, tal. Tive aquele estressezinho de beleza, vamos lá. Eu tava cansado da viagem. Cara, quando eu fiquei aqui, assim, sentadinho ali... Aqui, na realidade, acho que não me lembrou a mesma posição que eu tava. Comecei a ver ali e dar um tal. Os vídeos que vocês postam e tudo mais, o pessoal que nunca veio pra cá, o Gary, gente, é igualzinho. Não sei por quê. O vídeo retrata a realidade. Retrata a realidade. E essa câmera... Não é um chroma aqui, um fundo verde? Não. Essa câmera... É o simulador, né, que a gente tá um carro. Essa câmera frontal que vocês estão vendo aí, a região, tipo assim, o que vocês estão vendo no vídeo é o que a gente tá vendo aqui. Exatamente. Cidade limpa, organizada. Cara, é sensacional. E aí, quando eu tive aquela experiência, eu falei assim, putz... Eu quero ficar pra sempre. Cara, é muito lindo. Calgary tem uma característica que ela é uma cidade, entre aspas, pacata, ao mesmo tempo que ela é grande e que ela é moderna. Eu, caramba, eu tava em Recife, aí, pra São Paulo, morava lá no... Tipo assim, a gente ia pra muitos lugares ali perto da Zona Sul, não sei o quê, que é tudo muito moderno. Porque é uma característica daquela região. E aí, eu cheguei aqui no centro, qual que era o meu medo? Meu irmão, será que eu tô indo pra uma cidade desse tamazinho? Eu ficava vendo os vídeos, aí eu... Ninguém na rua, tu passava uns vídeos lá, eu fazia... Ô, meu amor... Opa, não tem ninguém. Cidade fantasma. Eu fazia assim, não tem ninguém na rua. Aí eu, pra acalentar meu coração, eu fazia assim... Ah, não, o Joel falou que tem aquelas coisinhas lá... O pessoal tá escondido nos formigueiros, no Plus 15. No Plus 15, eu acho que a galera deve estar lá por dentro, aí eu ficava vendendo essa ideia pra mim. Mas ele ficava com receio mesmo, porque ele ia pouco de ir na rua. Cara, Calgary, ela funciona de um jeito diferente. É que eu não vou ficar procurando a muvuca só pra ficar filmando toda hora, né? Olha que parque legal, gente. Legal. abaixo da ponte. Nunca passei aqui. Primeira vez, né? Então, funciona de um jeito diferente. Ela, por exemplo, o pessoal aqui, pros canadenses daqui, o ponte não é o centro. O cara não quer ficar passeando em downtown. Não é isso, entende? Então, eles não estão. A galera vem aqui e acha que vai ser, por exemplo, que nem Vancouver. Vancouver, você vai lá, tem a Avenida Grandview Street, que é no centrão, é ali que é o ponte. Daí tem a Robinson, aí tem a Dave Street, a galera tá ali. Aqui não é. Eu tô na rua sem saída. Onde é que a galera fica aqui? Cara, Avenida 17, você vai à noite, tá? A galera tá em peso lá. A Rua 4, o pessoal tá em peso. E em cada uma das 14 sub-regiões que tem aqui, tem complexos com bares, com essas coisas. Então, Calgary é uma cidade muito planejada, muito grande, muito grande mesmo. E o pessoal, eles não ficam, tipo assim, todo mundo quer estar no mesmo lugar. Sim. É isso que eu percebi. Então, tem vários... Aqui tem essa característica, né? Várias coisas acontecendo distribuídas. Cada um da sua vida. É, A rua 10, Avenida 10, que é a que eu moro, onde tem as cervejarias, a galera tá ali. Agora, se você chegar num domingo à noite e na avenida que passa o C-Train, cara, não vai ter uma alma lá, só vai ter homeless. Não tem, a galera não fica andando lá, ainda imagina no frio. Sim. Mas é claro, ainda sim, eu digo, é uma cidade mais pacata, menos gente, menos aglomeração, mas isso é bom, isso eu acho que traz qualidade de vida pra gente. Com certeza. Porque se você vem passar, sei lá, umas duas semanas, você quer ver muvuca, talvez vai pra Toronto, não sei. Mas se bem que se vier, agora na semana do Stampede, vem uma muvuca boa. Vocês viram a muvuca? Vocês foram no Stampede. Vem uma muvuca não. Me diga que vem mais uma muvuca não, porque já tá uma muvuca. Mas então... Mas é uma muvuca boa, tá? Não é nada assim também de outro mundo não. Pra quem vem de cidades, por exemplo, como São Paulo. E até foi uma coisa que eu falei pra Gabriel, que às vezes, e aí, claro, pra morar, mas assim, pra intercâmbio, às vezes é legal você ir pra uma cidade um pouco menor, porque ficam as coisas mais perto, você não é aquele negócio distante, você consegue morar mais perto da escola. Eu digo isso porque os dois intercâmbios que eu fiz, eu fiz em cidades menores e tem o seu benefício. Às vezes a gente acha que, ah, não, a melhor é a maior e não necessariamente. Então eu acho que tem vários benefícios nesse sentido. Aqui o povo é paciente também. Pra quem tá aprendendo inglês, por exemplo, que é o meu caso, cara, eu chego e já digo assim, que se eu tiver numa certa dificuldade ou algo assim, eu digo, cara, fala um pouquinho em inglês assim, desculpa, a pessoa dá um sorriso e ela tá bom e tá prestando atenção em você. Então isso é muito bom e te dá confiança, pra você ir testando o seu inglês e tudo mais. Isso é uma característica interessante. Achei muita diferença. Eu fui nos Estados Unidos e lá não era assim, você falava errado, o cara já dava um assim, o que você tá falando, sabe, um fora. Aqui você falou meia palavra, a pessoa completa a outra metade, você tá querendo dizer isso e eu nunca fui corrigido, nada. O fato de ter muito imigrante também, isso é uma coisa boa. que o pessoal tá acostumado, muitos deles são imigrantes também. É, é uma coisa normal. Pra concluir, que vocês tinham falado do visto, quer dizer, concluir não, só pra saber do visto. O visto não é atrelado, então, ao curso. Vocês poderiam estar aqui e não estar estudando, você pode ter vontade. Poderia estar passivando, tranquilo. E aí até responder, que você perguntou se a gente tem vontade de imigrar. E aí... Deram balão e não responderam. Não responderam. Olha isso, João. É verdade, vocês não responderam. Mas assim, abriu muitas possibilidades pra gente. De toda forma, a gente precisa voltar pro Brasil. A gente já tá com o visto, né? O visto é uma passagem de volta. O nosso visto tem essa... Porque você precisa comprar, uma característica importante aí, você precisa comprar já a passagem de volta. É, de volta. Então, tipo, não tem isso... A gente imaginava, sabe o quê? Não é seis meses? A gente passa cinco... A gente fecha seis meses de tudo lá, mas de lá a gente vai pra outro lugar. A gente vai passar uma semana nos Estados Unidos, aí... Você não pode comprar uma passagem, então de vinda pra cá e depois de... É uma boa questão. Acredito que sim. Até pode, mas pelo que a gente entendeu, a imigração poderia, tipo, entender isso como algo mal-ticionado. Como assim? Você tá vindo sem passagem de volta? É um nível de planejamento também que daqui a seis meses... É muito tempo. Daqui a seis meses vai fazer o quê? Mas aí o que a gente vai fazer é a gente vai viver esses seis meses e depois a gente vai voltar pro Brasil e aí se a gente realmente quiser morar aqui a gente vai ter que começar um plano mais estruturado, né? De mudança e tudo mais. Plano Canadá com a ajuda do meu amigo... Joel. Exatamente. A gente não faz ideia, olha que interessante, a gente veio fazer intercâmbio, vejo seus vídeos, vejo tudo, todo mundo falando sobre o Plano Canadá e etc, mas eu não fiquei assimilando muita informação sobre isso pra minha cabeça não ficar assim, caramba, será que, será que, será que... Não, cara, tá tranquilo, vamos fazer intercâmbio aqui, tranquilo. Vamos viver. Raibujo vai me ajudar, vamos ficar tranquilo, a gente vive e aí aos poucos a gente vai absorver. Eu tento trazer um conteúdo informativo, mas também não gosto de sobrecarregar a cabeça das pessoas com muita informação, assim, ficar com aquele tom professoral. Eu prefiro inspirar e trazer a informação assim no pacote. a pessoa vai escutando, porque senão vai ficando ansioso, cara. A gente veio para entrar em Calgary, muito por conta Tô passando em Chinatau agora, expandiu um pouquinho o nosso passeio. Será que vocês tinham passado? A gente passou aqui, foi no dia... Qual foi o dia que a gente passou aqui? Foi no Canadá Day? Não, foi outra semana. Olha o templo lá no fundo, bem legal aqui. Então, eu tento trazer um conteúdo informativo, mas sem ficar dando aquela pressão de fritar a cabeça das pessoas. Fica gostoso. antes da gente vir, a gente decidiu com um mês e meio, como a gente falou. Aí quando a gente decidiu, era todo dia assistindo. Tinha o Canadá ganhava para a Netflix, tinha o Canadaflix. E me fala, vamos falar sobre Calgary, por que vocês escolheram Calgary? Valeu a pena? O primeiro ponto é que a gente começou a pensar, Canadá, ok. quais são as cidades do Canadá? Para mim era... Só tinha uma, nem me lembro se era Toronto ou Montreal. Não tem Vancouver. Tinha assim. Ah, mas tem outra. Vancouver. Ah, tem outra. Edmonton. Aí tem outra. Aí tem outra. Aí você entra meio que não aspirasse, né? É muita coisa. Caramba, tem muita coisa. Aí daqui a pouco eu comecei... Aí eu acho que... Eu não me lembro se o primeiro vídeo logo que eu vi foi o seu. O YouTube sugeriu, você nem sabia que existia o Tio Canada. Eu sabia lá. Foi. Aquelas miniaturas eu olhei assim... Esse rapaz que você... Não, eu falei assim, não, você... Cara, eu sou, enfim... Bem doido, mas enfim... A miniatura eu olhei assim e eu fiz... Mas essa miniatura tá meio feia aqui. Eu cliquei... O vídeo massa! Aí eu fiz... Bicho! Miniatura, né a capa? Não, aí eu pensei assim... Meu irmão, é o estilo deles. É a minha estratégia. Velho, foi você... Assim, vocês não têm ideia do peso que vocês tiveram na nossa decisão, de verdade. Eu acredito que as pessoas que estão lá, que assistem também... Tipo, você só vai ter essa... Você só tem essa real noção quando as pessoas chegam aqui e dizem assim... Meu amigo, muito obrigado pelos seus vídeos. Eu nunca tinha ouvido falar em Calvary. Gabriel, que eu vi uma cidade aí... Aí falou dos vídeos... Aí começou a me mostrar, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi a torrezinha lá, eu fiz... Oxente, é a cidade moderna, isso não é só no cantinho, não. Um dos benefícios de verdade foi o... Veja, a gente vinha fazer um intercâmbio e passar seis meses. Primeira coisa que eu fiz... Comecei a olhar... Calvary com uma opção. Cheguei e... Ai, bonjour. Tem escola lá pra mim. Enfim, meu objetivo central era o idioma. E elas falaram, ó... Tem. É tanto, custa tanto, se não me engano... Quanto foi? Quanto que era, Tati? Era mil... Mil dólares por mês. Mil dólares por mês, né? Mais ou menos, assim. E aí, pessoal, ó... Tem como, tem como, tem a cidade... Beleza. Aí a gente começou maratonar os vídeos de vocês. E aí a gente começou, cara, a ver todas as questões de impostos, de... Quando a gente decidiu, né? Não sei quando é que a galera vai assistir esse vídeo, mas... Quando a gente viu, moradia mais baixo do que Toronto, mais baixo do que Vancouver. Muito mais. O custo de vida como um todo e a experiência que a gente teria aqui, inclusive, incluindo a observação que o Tati falou sobre o inglês, de você aprender numa cidade menorzinha que tem essa tranquilidade maior pra quem é... Pô, pra quem não fala nada de inglês, você precisa de paciência das pessoas. Se você não tiver... Você tá lascado. Porque aí é mais uma coisa que você tem que ser. De morar mais perto também, né? De se locomover. É, o custo de vida ser baixo, ele favorece você morar melhor, né? E morar melhor vai melhorar a sua experiência ainda mais pra quem vem pra um curto período, assim, seis meses, três meses, um mês, eu acho que... Cara, Joel, depois que você tá lá, você tá na sua casa no Brasil, beleza. É. Quando você vem pra cá, você não quer ir pra outro lugar pra, de certa forma, entre aspas, descer um degrau. Uhum. Você não quer... Pô, moro numa casa cheia, você não vai querer morar numa casa... Sim. Só que aquilo ali era o nosso momento, era o que a gente podia, enfim. A gente trabalha bastante, a gente tem que ir embora com os nossos negócios e tudo mais. Então, era algo que a gente podia fazer, né? Com tudo muito planejado. A gente é muito pé no chão nas coisas, a gente sempre vive abaixo, né? Do que a gente poderia viver e tudo mais. Então, foi esse planejamento que a gente fez. Quando a gente botou no papel, a gente pensou assim, cara, dá pra gente fazer tranquilo, dá pra gente manter o nosso custo de vida que a gente tem no Brasil aqui. É, se a gente fosse, talvez, pra Vancouver e Toronto, não ia conseguir. Não ia caber. Não ia crescer e tudo mais. Então, eu ia ter que ir pra um lugar realmente mais distante ou pior. Quanto que vocês gastam de custo de vida aqui, né? Você falou que do inglês, você compra o curso de três meses, os outros três meses você vai estudar, vai renovar, já sabe? Qual que era a minha ideia? Pensar assim, deixa eu experimentar a escola. Aham. Amo a Raibonju, mas uma coisa é Raibonju, outra coisa é a escola. Tá. Aí eu fui lá, deixa eu testar. Cara, aí... Qual que é o nome da escola que você tá fazendo aqui? É a Basewater. Ah, tá. Que era Stafford. Era Stafford. Aí, hoje, chama Basewater. Aham. E aí, cara, gostei pra caramba da primeira semana, da segunda, terceira e tal. Aí, quando eu tô lá, já pra fazer a renovação do... E você vai estudar os outros três meses? Provavelmente, a gente pensa em estudar cinco meses. Tá. Porque o sexto mês, a gente quer dar uma viajada. É, passear, conhecer. Quer dar uma passeada, né? Porque daqui pros Estados Unidos, daqui pros outros lugares é mais próximo do que se eu tiver. Ou até mesmo rodar dentro do Canadá também, dependendo, né? Ah, legal. Mas o custo é, que você perguntou, mil dólares, então, média o curso. E aí, o nosso custo de vida, hoje em dia, é o básico, dois mil e quinhentos dólares. O aluguel, quanto, mais ou menos? O aluguel é mil... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Mil e seiscentos. O aluguel de certa família, é mais caro. Mil e seiscentos dólares o aluguel. Aí, junta internet com celular. Pra mim, pra Gabriel, internet e dados. Duzentos dólares. E é duzentos dólares, não é nem porque é o mais barato. É porque a gente trabalha com isso. Poderia ser mais barato. A gente precisava dar o melhor que tivesse, na maior velocidade, dar a melhor empresa que pudesse. E onde você pegou a dica? Aonde? Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, que eu falo sobre as empresas de telefonia, quais são as melhores, qual que é o custo mais baixo, a baratinha, a mais cara. Nem sempre o barato cai barato, né? Então, tem que ser promovida síndico de Calgary. Síndico da comunidade brasileira. Ai, ai. Então, mil e seiscentos de aluguel, duzentos de internet de casa, mais aparelhos. Mas aparelho não. Não, mais internet do celular. Isso. E aí, a gente colocou seiscentos dólares de supermercado, super tranquilo. Seiscentos dólares dá pra vocês dois? Dá tranquilo. Dá tranquilo. E ainda sobra um pouquinho, mas assim, a gente colocou seiscentos dólares que a gente pode comprar o que a gente quer. Cara, e a gente come bem, viu? Seiscentos dólares come o que quiser. Dá de boa. E observação, a gente não vai necessariamente lá no Costco e tal. Compra na conveniência. A gente compra no Walmart. A gente compra no Walmart. Também é bom preço. Quem consegue também entregar lá pelo aplicativo, cara, é uma das melhores coisas. Porque a gente não tem um carro. Então, às vezes é muito chato. Você vai alugar um carro, pô, pra aprender. Aí, às vezes, não vale muito a pena. Não compensa. E ali no aplicativo, você consegue fazer as compras. Pra quem estiver chegando, inclusive, cara, faz esse teste aí de aplicativo. igual é top. É bom. E transporte não gasta nada fixo. A gente gasta muito pouco. Esporádico. É, esporádico. Os patinetes. Para esportes, gasta as minhas pernas. A gente colocou na conta, assim, digamos, cinquenta dólares por fim de semana pra pegar um comunal da vida, pra gente poder pegar, dar uma volta e tal. Mas nem todo fim de semana a gente usa. E o Sea Train, dentro da região que a gente mais ama, é gratuito. É gratuito. Praticamente, né, sei lá, se você botar aí duzentos dólares, mas não usa isso tudo. E tem uma coisa também, tá, Tati? A gente tá um mês exatamente aqui, agora fechadinho. Então, nas primeiras três semanas que a gente tava aqui, a gente tava no processo de se ambientar. O que é o se ambientar? Trabalho. Então, a gente pegou uma casa que ela era... Sem mobília. Que era... Não tinha mobília. Ela não era mobiliada. Vocês compraram mobília? Para. Nossa, tô passando uma balada gigante aqui. e olha o batidão que tá. Esse daqui chama Badlands, que é uma balada que tá acontecendo por causa do estampide. Eu vou virar aqui, ó. Esse aqui, olha o tamanho da tenda. E hoje é segunda-feira? Cara, hoje é segunda-feira, pô. É a cidade que afantasma. Então, o que que a gente tava falando mesmo? Que eu fiquei... O Silvinho cortado, né, Bruna? Foi Joel que foi pra balada. Minha mulher tá aqui. E... A gente tá falando... Do custo, né? Não mobiliado. Não mobiliado. E aí? Aí o que que a gente fez? Cara, a gente... É engraçado, mas... Aqui tem um cara que tem... No Brasil existe o LX, existe em todos essa... Existe o LX, existem outros aplicativos lá que você consegue comprar móveis usados e tal. Só que os usados, nem sempre, são os melhores. Aqui, é muito diferente. Você tem muita coisa com qualidade, porque você tem uma rotatividade muito grande das pessoas. Então, o que que a gente fez? A gente planilhou todos os lugares que a gente tava pensando em fazer, porque a gente veio passar seis meses. E não são todos os lugares que você consegue passar seis meses. Quem faz intercâmbio, por exemplo, tem a possibilidade de você fazer isso. Acho que é stay home. Se não me engano. Home stay. Home stay. Não, mas a ordem muda tudo, meu amigo. Não venha nessa de que... Não vai entender. Poxa, aqui se você errar a ordem, você tá lascado. Muda tudo. É isso aí que o Joel falou. E tem a possibilidade também de você ficar num apartamento que, enfim, eles explicam, o pessoal, a gente explica tudo direitinho. A gente optou por pegar um apartamento nosso porque vinha. Aí a minha esposa e o cachorrinho, o Black veio junto com a gente, nosso cachorro. Então, não iria ficar muito legal. Aí o que que a gente fez? A gente planilhou todas as possibilidades. Quanto é que é o custo do aluguel? Esse, esse e esse. Beleza. Aí, o que que a gente foi fazer? A gente meio que, o que era mais caro era o mobiliado e os mais baratos eram os não mobiliados. Então, a gente foi fazendo meio que... Mas, na verdade, a gente inicialmente quis pegar um mobiliado. Foi. Só que a maioria dos mobiliados era pra mais de um ano. Então, como a gente só ia ficar seis meses, a gente acabou fazendo essa conta. Nossa, a gente consegue pegar um não mobiliado, ele é mais barato e essa diferença a gente pega pra mobiliar. A gente pegou a lista, né? A gente pegou a lista. O que é que é esse mobiliado? O mobiliado vem. Ah, vem uma cama, uma mesa, quatro cadeiras, você foi atrás pra ver quanto custava pra comprar essa... Exatamente. E aí, a gente conseguiu fazer meio que a mesma coisa. A gente fez uma conta rápida e assim, gente, a gente decidiu tudo muito rápido, tá? Por isso que eu falo assim, o... O planejamento de vocês foi rápido. O segredo é o planejamento, é o quanto que você se dedica e assim, vou voltar na parada do desenvolvimento pessoal, mas, pô, tá de trabalho com produtividade e tudo mais, a gente tem técnicas de produtividade que a gente tem. Planilha, não sei o que, aí vai lá... Isso é um pouco do que o trabalho da gente nos ajuda. Então, aí a gente vai, planilhou tudo direitinho e a gente começou a comparar. Pô, a gente tem duas possibilidades, ou a gente pega o mais caro imobiliado, ou pega o que, de certa forma, não é o mais caro e sem mobília, só que a gente tem esse budget aqui, esse valor financeiro aqui pra poder comprar as coisas. Aí, tá, a gente começou a ligar, ligar, ligar e resolveu. se fosse a organização de planejamento, a gente, assim, ou não ia ter conseguido vir, eu ia passar muito perrengue, por quê? E o marketplace, viu? E o marketplace foi uma diferença muito boa. Cara, ó, o sofá da gente, a gente conseguiu gratuito, só pagando frete. E assim, gente, como assim, gratuito? É que assim, tem muitas pessoas que precisam sair de um lugar e eles não acham um comprador pra aquilo que eles estão querendo, só que eles precisam tirar dali. Eles vão pegar o quê? Pegar aquilo e jogar no lixo ou então chegar... Não é que nem no Brasil que você diz assim, cara, você quer aqui? Não, por incrível que pareça aqui tem muito de tudo. Tem muito de produtos. ele tava sendo vendido por 50 dólares, só que aí eu acho que ninguém comprou e ele botou de 50 por zero porque ele precisava... Só precisava que alguém retirasse aí a gente foi lá e mandou a mensagem e o cara... O trânsito tá passando lá em cima da gente. E aí, qual que é o ponto? O serviço aqui é mais caro. Então vai mais rápido aí. É. E aí, serviço aqui é mais caro, né? Então, por exemplo, a gente pagou zero no sofá, mas o frete foi 70 dólares, né? mas aí assim... Só que o sofá sai por 70 dólares. Provavelmente a gente vai dar também de graça, né? Esse sofá pra alguém tirar de lá quando a gente precisar. Então... Então... E a nossa... E aí assim, modéstia à parte, a gente tem um bom gosto, né? O que a gente faz, a gente é bem cri-cri com algumas coisinhas. A Italia também ajudou muito, A gente pegou muita coisa de lá, tem um preço, um custo-benefício bom, né? Aham. Muita coisa a gente acabou ajudando de lá. A gente conseguiu fazer a nossa casa do jeito que a gente tem. Bom, vocês falaram do custo, então, vocês consideram o custo de vida bom aqui de Calgary? Considero. Encaixou na perspectiva de vocês? Encaixou. É a realidade. E principalmente, Joel, porque tem como você viver em várias camadas. Cara, aqui... Se quiser comprar tudo do povo, dá. Tudo do povo, dá. Não, e veja, tem apartamento até mais barato. Tem o café do povo e o café do patrão. Tem o café do patrão. O café do patrão é Starbucks. Daí no dia do pagamento você vai no Starbucks. Daí nos outros 29 dias é café do povo. É brincando. Não, e até, Joel, dava pra gente ter pego um apartamento ou até mais barato e até um pouco maior. Qual que vai ser a diferença? Ah, o prédio não é tão novo, não tem academia, esse tipo de coisa. Então, assim, dá pra você ajustar ao que você tem disponível. Vocês estão morando em... Ali é Beltline. É Beltline. Beltline. É perto aqui de casa. Acho que a gente tá vendo o prédio lá, não é? Aquele lá no fundo. É, aquele lá. Dá lá pra ver. muito legal. E agora pro futuro, quais são os próximos passos? Depois do intercâmbio, assim, o que que vem na cabeça? Já pensou tão longe ou não? Cara, o que acontece é o seguinte, a gente tá na... A gente... Eu vou fazer em dólar. Precisa receber, ganhar em dólar. Como eu sou empreendedor, o que que eu sempre observo? Quais são as características do lugar? O que é que... Dentro do que eu trabalho. Trabalho com marketing digital, etc. E aí até um conselho pra todo mundo, assim, que se eu puder dar, são duas áreas que... Se você for pra qualquer lugar do mundo, você vai ter espaço pra desenvolver o seu trabalho, que é marketing digital e desenvolvimento pessoal. Que é a minha formação. É. Eu mudei, eu tava em logístico, falei, opa... Meu amigo, você deu uma mudada... Uma mudada boa. Deus. Fui pra... Deus. Abençoa a sua escolha, viu? É, to gostando muito. E essas duas áreas, elas têm desenvolvimento pessoal, porque, enfim... Uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu comecei a observar que as pessoas daqui, do Canadá, de fora do Brasil, de qualquer lugar, porque eu tô convivendo também com pessoas de outros países, de outras nacionalidades, e a gente observa, a gente pensa assim, cara, essas pessoas, tem alguma coisa que a gente não tem. Gente, não. É todo mundo ser humano igualzinho. Uhum. Todo mundo com suas dificuldades, com seus pensamentos limitantes e tudo mais. Então, é, se você acreditar no seu trabalho e você for um bom profissional, você tiver domínio da língua e da cultura, você consegue desempenhar absurdamente lindo o seu trabalho. Uhum. Então, se você conseguir fazer isso, é maravilhoso. Então, o próximo passo é dolarizar o ganho. abrindo oportunidades, enfim, networking, etc. Uhum. E uma outra coisa é que a gente pretende ter o nosso filho, provavelmente, no ano que vem. Quando eu digo, provavelmente, assim, é 99% dos nossos planos. E isso também é um dos pontos de decisão que faz a gente refletir, caramba, a gente vai voltar pro Brasil, a gente vai passar um tempo lá, mas quando a gente, de fato, tomar a decisão, quando eu digo, tomar a decisão é fazer o filho. Vai pra onde? Vai. É, ter o filho aqui. O Brasil passa um tempo aqui. Isso são questões que... A gente tá exombrando tudo. E tá muito no comecinho também, sabe? Aquele processo de ansiedade. A gente não tá acelerando muitas coisas. Cara, a gente também sentiu um pouco do dia a dia aqui. Por exemplo, tá aqui conversando com você e tal, é outra perspectiva que a gente vai conversando, que a gente vai abrindo e tal. Então, são experiências que o fato de você estar imerso naquela cidade, naquela região, naquele lugar, vai abrindo a sua cabeça. Então, a gente tá aberto pra essas questões. Fazer um college seria opção também, lá pra frente? Pra mim, não. Pra mim, pode ser. Não sei. Tinha que pensar. E aí, dentro da minha área de desenvolvimento humano, seria uma possibilidade. Não sei se for um caminho. Não, legal. Porque dentro do empreendedorismo, sim. Também tem caminho. Aí existem os caminhos e, enfim, não necessariamente, né, enfim, o college seria uma base que eu precisaria pra desempenhar o meu trabalho ou algo mais. Então, hoje, eu não iria por essa linha. Não, só que... E tem alguma coisa que vocês teriam feito diferente? Acho que a única coisa, não sei o que a Gabriel fez, mas acho que a única coisa é se a gente talvez tivesse um pouco mais de tempo, né, pra o planejamento e tal, daria pra, por exemplo, ah, não, então vamos já pra ficar um ano, porque aí a gente vai tirar visto, esse tipo de coisa. Só que a gente não considera que foi um erro pra gente ter vindo logo, justamente por quê? Pelo timing, né? Pelo timing, justamente pelos nossos planos de ter filhos e tudo mais. Daí a gente não queria adiar e deixar pra depois, mas assim, se fosse pra dar uma dica pra quem tá se preparando pra vir, é se organiza, se planeja. Quanto mais tempo você tiver nesse planejamento, mas você consegue explorar as possibilidades pra tomar uma decisão mais assertiva. Só não fica a vida inteira planejando, viu? Quer que nem ter filho. Coloca a data. Quanto custa ter um filho? Quando a pessoa é pra planilhinha, meu amigo. Aí já era, né? Então tem coisas pra vida que eu acho que... Se vocês pudessem, vou desligar o carro aqui, se vocês pudessem deixar aí uma dica pra quem quer seguir aí os caminhos que vocês seguiram, o que vocês diriam? Cara, vai lá e faça. Sendo muito honesto, esse vídeo aqui vai acabar, a nossa vida do lado de cá vai continuar, a gente tá aqui em Calgary e a gente tá fazendo as nossas coisas. Quem tá lá do outro lado tem duas opções agora, passar pro próximo vídeo do YouTube, ver mais vídeos no Tio Canada ou fazer os contatos e os planejamentos necessários pra fazer isso acontecer. porque a gente sabe disso. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então vai lá, se planeje. E difícil é difícil pra todo mundo. Cada um vai achar o meio. É difícil também ficar. Pra um vai demorar mais, o teu planejamento foi rápido, né? Eu levei três anos, três anos juntando ali dinheiro e tal, e não sei o quê. Cada um tem uma realidade. Sim. Agora fácil, fácil, não vai ser pra ninguém. Você precisa dar um pontapé e ir pra cima. Exatamente. E eu costumo dizer, Joel, que você pode se arrepender por não ter feito. Mas você nunca vai se arrepender de ter feito, sabe? É verdade, né? Então acho que é difícil também você viver frustrado só com aquele... Ah, eu queria ter feito. Ah, mas agora tá... Esse era o meu medo, é. Quando eu decidi vir, eu lembro que... Até minha mãe me falou, ela falou, olha, se você não arriscar fazer isso que você sempre sonhou, que é viver internacionalmente, viver fora, quando chegar lá na frente, você vai se arrepender. Quando você estiver na minha idade, isso daí vai... É uma dor muito grande. Então, se é o sonho, né? Tem gente que não tem esse sonho. Tá tudo bem também. Mas acho que isso serve pra buscar aí os objetivos, né? Eu falo pra minha mãe, ela diz assim, tá tão bom aqui na minha casa, tá certo, tá tudo bem. Importa cada um ser feliz, né? Exatamente. É, é. Bom, eu vou só baixar o vidro aqui. Quente pra caramba. Já comparei. Pessoal, queria agradecer vocês pelo tempo. Foi bom demais. Muito legal. Trocar essa ideia, essa experiência, poder aprender também. Quanto mais a gente conversa e vê com o olhar de pessoas diferentes, você aprende, né? Você vai expandindo, né? Porque, querendo ou não, não é só a minha visão, não é só o que eu acho sobre Calgary. Eu quero ver o que as outras pessoas pensam sobre Calgary, sobre o Canadá, sobre meios pra ver, meios de ganhar dinheiro, de fazer as coisas. Queria deixar a recomendação pra vocês irem lá nas redes sociais deles. Aqui eu vou deixar os links aqui embaixo, deixar aqui também. Bora fazer dó! E destravar tudo. É, isso aí. Pra vocês verem um pouquinho mais na visão deles. E se você não é inscrito, se inscreve. Deve ter um monte de gente que caiu no vídeo de paraquedas e não é inscrito, né? Tá dando um botãozinho aí de se inscrever. Você dá uma voadora nesse botão aí. Não, direto. Dá uma voadora, né? O celular vai quebrar, pô. Só o dedinho. Só o dedinho. Dá um likezinho aí, deixa uma mensagem aqui pra eles, aqui o que vocês acharam do conteúdo. Super ajuda. Quero deixar mais um tchauzinho, alguma palavra. Quero agradecer, João. É muito massa a gente poder conversar, trocar uma ideia. É muito bom, tipo assim, a gente falar das nossas experiências, assim como a gente, quando tava lá no Brasil, a gente pôde ouvir você, a gente pôde ouvir a Bruna, a gente pôde ouvir até o Joshua também, dando um chorinho ali. A gente pôde ouvir outras pessoas também. Isso é maravilhoso e poder compartilhar um pouco disso aqui. Eu sei que a gente vai ajudar alguém que tá lá do outro lado, cara. Isso é sensacional. Eu também só quero agradecer o convite aqui, poder trocar essa experiência, né? Assim como a gente não tem ideia do quanto que a gente pode ajudar outras pessoas, você também não tem ideia. Talvez agora tenha, né? Porque a gente falou o quanto que você ajudou. Ficou agradecido. Então que a gente possa ajudar, né? Outras pessoas também, inspirar. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Já sabem, aí a gente se fala. Vê os links, tá tudo aí abaixo. Obrigado por ter assistido. Vê os se embora pra cá, virei pra gente eleger. Joel Cíntico. Então tá bom. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.